O primeiro congresso goiano de educação ambiental realizado no campus 2 da UFG contou com a participação de ambientalistas, alunos e professores de Goiás e de 16 estados. O tema do congresso foi educação ambiental. Daqui não saiu carta ou compromissos de ações integradas. Mas para a coordenadora do evento, o planeta será bem melhor se cada um fizer sua parte, se comprometer a não destruir o meio ambiente que vivemos. O congresso em si, desde o seu início, ele surpreendeu porque nós tivemos um índice bastante elevado de participantes, nós tivemos mais de 1.200 inscritos. E o balanço interessante que a gente pôde perceber até agora é que nós não estamos mais interessados em discutir impacto de Cerrado, impacto da terra. O que a gente está fazendo aqui é procurar mudar, mudar a nossa relação com o Cerrado, mudar as atitudes das pessoas na sua forma de agir, na sua forma de pensar. Para que a gente possa, de agora para frente, ao invés de ficar discutindo problemas, impactos, para que a gente possa, então, passar a minimizar esses impactos e ter uma relação mais harmônica com o nosso local e com o nosso planeta. Para isso, a educação ambiental é fundamental, né, professora? É, a educação ambiental é um instrumento que pode nos levar a essa finalidade.